Eu vou confessar que eu não sou um grande fã de tier list não, tá? O pessoal da Atletis adora uma tier list, o Furlan, porra, adora. Eu não sou muito fã não, mas... Por que eu resolvi fazer essa tier list? Porque eu acho que é a maneira mais fácil da gente simbolizar um cenário que eu falei em outro vídeo, eu fiquei muito pensando sobre isso, essa estrutura do elenco do Atlético. Essa pirâmide do elenco do Atlético, podemos dizer assim, os jogadores do topo, os jogadores da base. Obviamente você vai ter mais jogadores na base do que no topo, mas falando um pouquinho sobre referências, falando um pouquinho sobre os principais jogadores do elenco, as principais peças que a gente tem para 2023. E assim, minha avaliação antes de fazer essa tier list, a gente pode fazer uma avaliação quando a gente terminar, é que é um elenco muito bom, tá? É que é um elenco muito bom. Manter a base é super acertado. Óbvio que alguns reforços eram necessários, mas esse tier list vai mostrar como manter a base era algo que realmente a gente precisava fazer. Vamos começar, velho, para não ficar muito grande o vídeo também, não enrolar muito. Eu vou dividir aqui em um topo da pirâmide, o meio 1 da pirâmide, meio 2 da pirâmide e a base da pirâmide. A base não é categoria de base, é a base da pirâmide. Cara, eu vou começar com o Abner. O Abner, todo mundo sabe que é um cara que eu gosto muito do jogo dele. Eu vou botar ele no meio 1. Eu acho que ele ainda não é uma referência, mas ele é um jogador pronto, ele é um jogador muito bom. Então, assim, o topo vai ser bem limitado, tá? O topo vai ser uma quantidade bem limitada de jogadores, mas eu acho que o Abner, para mim, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, o segundo jogador que mais criou chance do Atlético na última temporada, para mim, o Abner é topo 1. O Alex Santana também é meio 1, tá? Jogador pronto, jogador carimbado, foi importante ao longo da temporada, aquele cara que, independente do jogo que entrar, certamente vai nos ajudar. O Bento, o Bento, para mim, é uma das principais referências. Faz parte ali de uma estrutura dos nossos principais jogadores, sabe? O Bento, para mim, é um cara de um nível muito, muito, muito alto, e ele mostrou isso muito cedo, né? Ele teve esse mérito de conseguir, diferente de outros goleiros, se provar muito rápido. Então, o Bento é o primeiro que alcança o topo. Já deu para perceber, mais ou menos, né? O meio 1 são os titulares, que não são as principais referências, mas são jogadores muito importantes. O topo são os fodãos mesmo. Meio 2 e base, a gente vai vendo. Porque, por exemplo, o Brian, para mim, é a base. Assim, mesmo tendo muita expectativa no Brian, eu não sei o que esperar do Brian, sabe? Eu não sei o que esperar do Brian. Espero que ele decole, espero que ele faça uma grande temporada, mas ainda é uma dúvida muito grande. O que vai ser do Brian Garcia com a camisa do Atlético? Então, para mim, é a base. O Canóbio, para mim, já é meio 2. É um cara que tem potencial para subir para o meio 1. A gente tinha muita expectativa que ele fosse um cara mais importante, que ele fosse um cara mais relevante ao longo da temporada. Mas ele não conseguiu desabrochar nessa primeira temporada, né? Então, foi uma temporada de altos e baixos, com mais baixos do que altos. Eu boto hoje o Canóbio nesse meio 2. O Christian, velho. O Christian, para mim, é meio 1. Para vocês entenderem como eu valorizo o Christian e gostaria que o Christian permanecesse. Ainda mais se a ideia for jogar com 3 volantes, é um cara de uma boa dinâmica, transforma o meio campo no meio campo mais agressivo, no meio campo mais ofensivo, sabe? Vejo o Christian nesse meio 1 ali, um volante que joga e sabe marcar também. Melhorou muito o poder de marcação. O Cirino, para mim, é a base, tá? O Cirino, para mim, ele é a base. Também, apesar de achar que o Marcelo combina muito com o modelo de jogo do Filipão, ele encaixa muito bem ali nesse jogo mais longo, nesse jogo mais físico. Vamos ver o que vai ser do Cirino em 2023. Acho que até pode ser um jogador mais importante do que a gente imagina, tá? Acho que pode ser um jogador mais importante do que a gente imagina. Com o Edio, ele é meio 1. Eu acho que foi um jogador que fez uma temporada melhor que do Canóbio e ele acaba sendo meio 1. É um jogador que, por exemplo, tá num nível diferente dos outros, mas também eu acho que é complicado botar ele no meio 2. Eu já vou botar o Eric aqui no meio 1 também. Tá ligado? Acho que o Eric se aproxima mais do nível dos dois primeiros, né? Jogadores titulares, jogadores com maior relevância, com o Edio e o Christian, são excelentes opções no banco, mas ainda não estão no topo. Fernandinho não tem muito o que pensar. Fernandinho não é meio 1, não. Fernandinho é topo. Fernandinho é uma das referências desse grupo. Não tem muito o que pensar em relação a Fernandinho, protagonistaço, dono desse meio campo. O Gabriel Pereira, que é um goleiro que eu imagino que possa compor ali, nem que seja como quarto goleiro à base, não tem muito o que imaginar. Também não imagino muito ele como... como um papel de uma relevância no grupo, pelo menos nessa primeira temporada no principal, o Gumoura eu boto no meio 2. Em alguns momentos da temporada, chegou a ser meio 1, tá? Em alguns momentos da temporada, o Hugo chegou a um nível de relevância bem alto ali. Mas teve uma queda, a reta final foi... a gente constatando mais decisões ruins do Gumoura do que boas atuações. Acho um jogador importante, acho uma peça legal pra você ter no banco, mas é meio 2. O Jajá, bicho, pra mim é base também, tá? O Jajá vai ter que fazer uma temporada pra se provar, o Jajá vai ter que fazer uma temporada pra se bancar no Atlético. Não vai ser... não vai ser fácil a vida do Jajá, não. O Kelvin, pra mim, se bancou no meio 1. Em outros momentos o Kelvin seria a base, mas fez uma temporada muito legal. Assim como Abner, Alex, Eric, o Kelvin é titular, né? Então é um jogador de... de um nível muito alto. Os dois laterais têm toda a capacidade de bater topo, tá? Pelo nível que eles são, toda a capacidade de bater topo. O Cittadini, eu vou botar meio 2 aqui, muito pela questão física, tá? O Citta é meio 2 muito pela questão física. Eu acho que... que... a gente precisa deixar isso claro. O Léo Link, pra mim, a base também, da mesma maneira que o Gabriel, e pode botar da mesma maneira que o Mikael, e não falando que eles não tenham potencial. Eu acredito que eles têm potencial. Acredito que o Brian tem potencial. Acredito que o Jajá tem potencial. Mas hoje, dentro do elenco do Atlético, o lugar que eles ocupam é um lugar mais de coadjuvante do que de um certo protagonismo, né? Conforme eles forem entrando, esse patamar vai mudando, esse patamar vai melhorando, piorando, enfim. Luciano Arriagada. Pra minha base, não tem muito o que falar também. Jogador que a gente não tem ideia do que ele pode oferecer. Não tem ideia do que ele pode oferecer. O Matheus Chilipe. Eu vou botar ele no meio 2, tá? Eu acho que o Matheus, ele viveu bons momentos ao longo da temporada. É um jogador que eu tenho até uma certa expectativa de fazer uma temporada mais firme em 2023. O Nico também eu vou botar aqui. Eu tô quase descendo o Nico, tá? Mas como o Nico também já fez alguns bons jogos, eu vou botar o Nico ali no meio 2. Tá vendo? O meio 2 são os jogadores do elenco. Cara, tem uma certa relevância, mas também hoje são claramente reservas, sabe? Hoje são claramente reservas. E o Pablo também tá no meio 2. O Pablo poderia subir por meio 1, tá? Eu acho que a temporada do Pablo, em vários sentidos, ela foi subvalorizada. Mas eu vou botar ele ali no meio 2 que eu acho mais coerente porque, enfim, meu ataque, ele tem um titular. Pedrinho também acompanha aqui no meio 2. O Pedro Henrique, bicho. Pedro Henrique eu vou botar na base, velho. Eu não sei o que esperar do Pedro Henrique. Pra mim, o Pedro Henrique ele é uma grande dúvida e dentro desse cenário de protagonismo ou de ser coadjuvante eu senti um Pedro Henrique mais próximo do coadjuvante de um cara que compromete do que de um protagonismo apesar de em vários momentos ter ido bem na temporada sendo justo com o Pedro Henrique. Mas pela dúvida que é o Pedro Henrique até a dúvida se fica ou não fica eu acho que ele vai ali pra base. Aí você tem aqui o Romulo. acho que é meio 2 também não tem muito o que inventar. Agora a gente vai preencher aqui Terence topo Thiago Heleno topo. Outras duas cadê o Thiago Heleno? Outras duas referências do grupo, né? Dois caras assim fundamentais ali na equipe dois caras que lideram os seus respectivos setores. Pra mim o Terence o melhor jogador da última temporada o Thiago um cara que é o líder defensivo ali do Atlético sempre muito importante também. O Vitinho pra mim é meio 1 jogador importante jogador titular também. O Vitor Bueno bicho eu tô quase botando no meio 1 que o VB é um cara que eu acho que sempre quando entra ele entra muito bem mas na lógica ele seria meio 2 eu vou botar o Vitor Bueno no meio 1 eu acho que o Vitor Bueno é um cara que assim mesmo com alguns jogos abaixo você tem uma tendência ali que ele que ele possa te entregar consideravelmente sabe? O Vitor Rock pra mim é topo pelo potencial por tudo que o moleque representa capacidade de decisão e o Zé velho eu vou botar aqui no meio 2 então ficou assim pra mim essa estrutura do elenco do Atlético os pica os fodão Bento Fernandinho Terence Thiago Eliano e Vitor Rock os muito bons Abner Alex Vitinho Eric Kelvin Christian Vitor Bueno e Coelho os caras que tem uma importância ali mas eles ainda precisam ter um destaque maior Canobio Cittadini Hugo Moura Matheus Felipe Zé Ivaldo Romulo Pedrinho Nico e Pablo e os jogadores que eu sinto muita dúvida podem decolar podem não decolar acaba sendo Cirino Pedro Henrique o Jajá o Léo Link Gabriel Pereira Luciana Riagada Micael e Brian ainda acho que precisa principalmente de um lateral direito de um zagueiro o elenco é bom as referências são ótimas mas ainda precisa de um elenco dar uma encorpada ali numa referência boa na zaga e também numa boa opção para a lateral direita valeu pessoal tamo junto é nóis as 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 Obrigado.